E aí galera, voltei! É, pessoal, no início do jogo, é daqui no início aqui, aí falou assim, parabéns por você ter desbloqueado o nível 5, não, você ter alcançado o nível 5, agora você já pode desbloquear, é aló aqui, agora você já pode desbloquear o nível ranqueado, ou ranqueado, como uma coisa assim, quem me explica isso aí depois, que eu ainda continuo, não sabendo jogar Free Fire, mas uma coisa aqui nesse jogo eu já percebi, pessoal, que eu tenho que correr, eu tenho que sobreviver, a lógica do jogo é assim, quem fica por último, não é isso? E hoje eu vou jogar com mouse e teclado, vamos ver o que vai rolar, não vai rolar nada, aê, tem que jogar com mouse e teclado, não vou jogar com controle hoje, vamos ver se vai dar diferença, Ó, pulei no lugar errado, aí, 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 comecei, 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 uma menininha falou assim, ô tia, pula não sei aonde, eu não sei aonde que é, ah lá, tem um pulando ali, ó Gente, eu fiquei sem gravar Free Fire por muito tempo, eu estava viajando Uh, pá, pulou, vambora, deixa eu ver se dá pra correr, nossa, não consigo correr aqui, vou apertando as coisas aqui no mouse e no teclado, não, pra ver, mas não dá É, eu tenho que sobreviver, então hoje eu não vou partir pra cima, não, eu vou tentar me esquivar, me esconder o máximo que eu puder Se esses meninos aqui deixarem, né, porque é um tal de atirar na gente Opa, tem alguma coisinha ali Ai, meu Deus, tem menino aqui, não, 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 pega, pega, viado Ah, ele vai me atirar aqui, olha Ó, eu não arrumei nada Oi Ela já pegou a arma, gente Uma pistolinha Quer ver, essa menina amarela vai vir atrás de mim, quer ver? Panela? Aí, não falei? Falei que essa menina amarela ia vir atrás de mim Vem aqui Dê ela Pular Au Deu dano Lá em cima da casa, olha Como que ele conseguiu ficar ali, gente? Deixa eu ver como é que troca Aí Ah, no teclado é melhor, hein, gente Teclado e mouse Que eu sempre jogo Desce daí Desce daí Eu sempre jogo com controle Olha aqui Aonde? Ai, ai Meu Deus Quem tá me atirando? Nossa, tô ruim O que tinha aí? Quieta aí Deixa eu ver quem tá no telhado aqui Desce Desce daí Deixa eu pegar o loot Isso Se eu não matasse aquele do telhado Eu não sossegava Munição Acabou? Gente, então vou fazer diferente Eu vou tentar sobreviver Ai, tem Cinquenta e cinco pessoas Eu acho Dezenove Acho que alguma coisa assim Ah, recarregar o R Ah, gente No teclado é melhor Já tô até recarregando Agora tem que aprender A usar o kit médico Será que é o TAB? Oh Demorou Agora só jogo com o teclado Aqui, ó Aprendi Colete eu não tenho Capacete Eu acho que não Essa arma aqui Eu tenho Sessenta munição Eu acho Usei catorze Será que é isso? Quinze A panela Eu não sei o que que rola Kit médico Deixa eu Deixa eu dar uma olhada Ah, demorou O controle Que tava me prejudicando Galera Pronto Agora ninguém me aguenta Nesse Free Fire Que caixa é essa aqui? Usar Aonde que eu aperto? Nossa O que é? Usar é o E? O F Precisa do colete Ah, não Envie um negócio Nossa A sirene A sirene falhando Uh Você matou Alejandro 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 Eu vou ficar por aqui Ah, não Não posso não Tenho que olhar o mapa Eu tô na dungeon Espera aí Espera aí Deixa eu dar uma olhada No mapa Opa Vou sair da dungeon Gente É isso? Será que eu consegui Dessa vez? Tenho que aprender a correr Ah, uma menininha disse Tia, entra pra dentro da casa E agacha Que a dungeon Não te pega Será que vai dar certo Aqui agora? Deixa eu dar uma olhada Ah, saiu a dungeon? Ah, meu Deus Não sei Peguei munição É isso? Estou meio gripada Minha voz está esquisita Já é esquisita Horrorosa Ainda gripa Ó, não vou apavorar Gente Não vou apavorar Pegou? Ó, pelo menos Já aprendi a usar O kit médico A Trocar a arma Não pegou Como é que eu faço Pra dar a Elza? Acho que é porque Eu já tenho muita coisa Ah, um coletinho Vamos pegar o colete Mina Uau Ah, não vou pular não Porque da outra vez Eu pulei E deu dano Tem raiva Que a menina Que menina Em cima do telhado Matei ele Só pra descer Ó, tô batendo papo aqui Mas deixa eu ver a dungeon Ah, eu não entendo Essa dungeon Gente Eu tenho que sobreviver 74 Tem 55 Ah, não Gente Que ele lê minha Recarga Cadê o povo? Vivos 11 Abatidos 11 Então tem 11 menina Que ainda Vou matá-los O que que eu faço Com a panela? Coloca no comentário aí O que que eu faço Com essa panela? Não tem um carro Ah, vou comer um cogumelozinho ali Vou comer um cogumelo bolado Cuidado A zona segura Está diminuindo Vamos ver Dá tempo de eu comer Esse último cogumelo De minha vida? Usar F Pronto Acabou Oh, meu Deus Por que que eu fiquei dando cena Com controle aqui em Free Fire? Todos os jogos de FPS Que eu jogo É sempre com o mouse e teclado Aqui no Free Fire Eu dei essa cena De jogar com controle Por isso que eu estava me ferrando Toda hora tem que olhar aqui Eu acho que eu estou fazendo certo A dange Ai, ai, ai Como é isto? Como que corre mais? Será que... Ó, tem oito sobreviventes Eu vou continuar assim Se eu conseguir sobreviver Eu ganhei Isso aí eu aprendi agora O que? Ah, eu troco Qual que é melhor, hein? Deixa eu ver quantos que tem aqui Trinta Nem ruim Ficar com a minha O drone foi ativado O que é isso? Vou usar Não sei o que que é Se for uma bomba, hein? O que é isso? Vou usar O que que é isto? A próxima zona segura Localização Ai, ai, ai Shotgun Não, 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 não Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ai, ai, ai A zona, a zona, a zona, a zona Meu Deus do céu Pegou, pegou, pegou Nossa, que negócio brilhante Vem Ai, meu Deus Aonde que eu vou me esconder? Da zona Ela me pegou de novo Por que, dona zona? A senhora faz isso com a gente Ai, tem que prender a correr, meu Deus Aonde que eu aperto pra correr? Não quero nem olhar pra trás Aqui um avião Será que se eu esconder dentro da casa e agachar, a zona vai me pegar? Não tem porta A porta está do outro lado Ai A zona está vindo? Ah, poxa Deixa eu Vou ver se dá certo Igual a menininha falou Tia, entra pra dentro da casa e agacha Vamos ver Essa eu quero até ver se eu vou morrer nessa zona hoje ou não Ah, meu Deus Será que está dando certo? A zona está vindo? Será que deu? O que está acontecendo, hein? Olha lá A zona está lá fora, eu acho Aquela Bolha De Sei lá De que é aquilo Ó A zona segura Vai diminuir, hein? Quatro Três Dois Um Vamos ver Cuidado Vamos ver se eu vou sobreviver, gente Ó, ela está vindo Ah, vai me pegar Está vindo Não adiantou de nada Agora sai daqui e levanta Agora sai daqui e cor pra lá É isso Eu tenho que aprender essa zona Kit médico, kit médico Kit médico, kit médico Vai, filha, usa Usa e corre Corre Não, não, não Estou morrendo Estou morrendo Não deu certo Ficar dentro da casa Ah Ah, gente É essa zona aqui Agora que eu tenho que aprender A sumir dela Quer ver Ela dá um estouro Morri 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 Mas eu vou gastar minhas armas Ela que eu morri Meter fogo aqui Só de raiva Já vou morrer mesmo Ó Aí, ó Não é só meter fogo Não vou morrer com esse monte de bala, não Troca, filha Troca Troca de arma Já vou morrer mesmo Não vou morrer com esse monte de munição Acabar com tudo Acabar com tudo Deixa eu ver Tem outra Agora é pistola Vai Ah, tá que pistolinha boa, hein Acabou Já vou morrer mesmo Aí Eu tô lá longe Aquele circo é o quê? O que é isso? Aí, ó Bela mesmo Morri Com munição Olha onde esse menino arruma essa moto, gente A panela Prefiro morrer pelas ondas Do que morrer por um desses meninos Fico com ódio Quando um desses meninos me mata Ah lá, ó Tinha só três sobreviventes Se eu ficasse Ô, gente Eu acho que eu posso ganhar esse negócio Se eu correr da zona Ah, enfim Eu vou aprender A escapar da zona Ó, Gaga Lady Gaga Eu vou aprender A escapar da zona Aí quem sabe Da próxima eu ganho Se eu ganhar Eu vomitar Então, gente Me expliquem O que é o quinto nível Não Nível cinco Quinto nível E o negócio aqui Agora eu posso participar do Squad É Ranqueado Ranqueado Ou hackeado Como eu sou hacke Eu tô lendo hacke Ok Ok Então até a próxima pessoal Beijos A madrasta E não esqueça o seu Tchau 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 Obrigado.